Terminou ontem o segundo festival gastronômico do cogumelo, lá em Araçoiaba da Serra. É um espetáculo, sabia? Milhares de pessoas estiveram presentes nesse evento, que foi realizado nesse fim de semana. E ofereceu opções culinárias feitas a partir de diversos tipos de cogumelos. É, ué, como que é o nome? Quem que falou? Acho que foi a Laura que falou que igual. Cogumelo é o que mesmo, Laura? É chitachi? Como é que chama? Como é que foi? Chimeji. É umas coisas assim. É, como é que é cogumelo? É um fungo, Tania Guerra. Tania Guerra é nossa. Metrimor. Tania já está cantando aqui no meu ouvido, que é um fungo. E aí a gente tem, então, a Araçoiaba da Serra, que tem esse componente bacana. Só para você ter uma ideia, ó. Chimeji com bacon, hambúrguer, chope com cogumelo, doces feitos com cogumelo, além, é claro, de outras comidas, outras iguarias deliciosas, né, Tania? E dá para fazer. Tania Guerra diz que faz. Não foi falta trazer para nós aqui, né, Tania? No festival também teve apresentações musicais, hein? Mais um ano, portanto. O Festival Gastronômico de Cogumelos foi um sucesso na cidade de Araçoiaba da Serra. Coisa linda, hein? Eu precisava, eu precisava, assim, preciso. Preciso, viu, Tania? Porque eu sou meio, né, eu sou meio simplão. Gastronomicamente falando, eu sou, né... Aí, ó, o rapaz está até na churrasqueira. Olha o que esse povo não faz. Tem cogumelo até na churrasqueira. Quem consome diz que fica uma delícia. Só para não perder o costume.